É uma falsa manipuladora Eu posso estar errado, eu bato no peito E se eu sair pra ela, eu saio de cabeça erguida Que eu não concordo pelas atitudes delas aqui dentro Que ela faz aqui com as pessoas Eu não vou citar porque eu não jogo baixo como você, tá? Você joga muito baixo Você tem uma atitude segunda-feira aqui Que a Valentina tava aqui, ó Nessa cadeira E você vem aqui, ó E eu venho aqui naquele sofá ali, sentadinho aqui, ó Vendo você tomar uma atitude muito feia aqui Com uma pessoa aqui Que eu não quero nem citar Não tô nervoso, não Porque você é a vilão do jogo E fica colocando as situações das pessoas contra mim, tá? A despedirar Agora você tá se fazendo de vítima Se fazendo de vítima Se fazendo de vítima Hoje eu falei com o Rico Rico, pelo amor de Deus Você é amiga dela, não deixa ela sozinha Eu falo pra todo mundo aqui Não deixa ela sozinha Que ela quer se vitimizar Quer se vitimizar pra ela sair daqui como vítima E falar que não sei o quê As pessoas tão me excluindo Eu acho que eu sou injustiçada Eu acho desumano Não sei o quê Mas levantou palca contra o Dinho Levantou palca contra o Dinho E eu fiquei falado com o Dinho Porque ele te salvou Ele te salvou por essa atitude E eu fiquei falado com o Dinho E eu fiquei falado com o Dinho Eu falei com o Dinho E eu fiquei falado com o Dinho Obrigado.